Hoje vamos ver um livro menos conhecido de Tolkien, que teve apenas uma pequena tiragem no início dos anos 80 e nunca mais foi relançado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o êxodo em inglês antigo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam ao dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. The Old English Exodus, Text, Translation and Commentary, by J.R.R. Tolkien. O êxodo em inglês antigo. Texto, tradução e comentário por J.R.R. Tolkien. Apesar de estar datado de 1981, foi na verdade lançado em 28 de janeiro de 1982. Apenas 3 mil cópias foram impressas e desde então nunca mais houve reimpressão. Essa edição faz um apanhado de textos de Tolkien, além de sua própria tradução do poema em inglês antigo Exodos. Os comentários de Tolkien inseridos ao longo do livro foram produzidos a partir de suas anotações feitas para uma série de palestras informais dadas a uma classe de especialistas em Oxford nos anos 30 e 40. A edição ficou a cargo de Joan Turville Petrie e o livro foi produzido pela Oxford University Press, a mesma editora que lançou ano passado o Tolkien's Lost Chaucer. Joan Turville Petrie foi uma notável acadêmica de Oxford, especialista em estudos de anglo-saxão, islandês e línguas escandinavas. Seu marido era o também acadêmico de Oxford, Gabriel Turville Petrie, e Tolkien e Edith compareceram ao casamento deles na época. Somente uma instância do poema Exodos sobreviveu, no manuscrito do século XI chamado Junius, arquivado na Bodleian Library. É considerado um dos mais difíceis textos em inglês antigo de se interpretar, em parte porque é incompleto e contém muitas palavras não registradas de outra forma. A edição de Tolkien contém 590 versos aliterativos, como era de praxe na época. Tolkien palestrou sobre o Êxodo por muitos anos em Oxford, começando no Michael Mesterme de 1926, ou seja, no período leitivo que começa em setembro. Em 25 de outubro de 1932, Tolkien anotou numa carta para R. W. Chapman da Oxford University Press que, Tanto Eline, um poema de Sinewulf, quanto Êxodo permanecerão livros estabelecidos na Escola de Inglês. Ambos necessitam de edição. Tenho comentários aos dois. Eu gostaria muito, depois de Beowulf, ou seja, de completar sua tradução de Beowulf em inglês moderno, preparar uma edição apropriada de Êxodo em inglês antigo. O Êxodo, segundo Skoll e Raymond, é uma paráfrase livre do livro bíblico de mesmo nome. Trata-se, na verdade, de uma recontagem da história da fuga dos israelitas do cativeiro no Egito e a travessia do Mar Vermelho com a destruição da hoste do faraó, mas feita em forma de épico-heróico. É como se fosse a história que está na Bíblia, mas contada de forma parecida com o que vemos em Beowulf, por exemplo. Moisés é tratado como um general, e as imagens militares permeiam o poema. A destruição dos egípcios no Mar Vermelho é narrada quase da mesma maneira que uma cena de batalha de outros poemas em inglês antigo. Segundo especialistas, a alusão à batalha seria uma forma de ilustrar que Deus defende seu povo escolhido. Muitos estudos foram feitos em cima do poema, e, nas últimas décadas, a atenção parece ter se desviado um pouco do aspecto heróico para considerar sua estrutura densamente alusiva e possível tipologia. Os estudiosos têm feito várias relações alegóricas no poema, por exemplo, relacionando a jornada dos israelitas com a luta dos cristãos contra o diabo. Os egípcios são vistos como associados ao diabo por tentarem impedir que os israelitas alcançassem Deus. O Êxodo contém metáforas e versos parecidos com outros poemas da literatura em inglês antigo, o que demonstra que ele teve sua influência sobre os anglo-saxões. O poema gira muito em torno do conceito de água e do mar, e, por isso, contém muitos sinônimos e metáforas daqueles conceitos. Inclusive, outros poemas que tiveram a atenção de Tolkien, como The Seafarer e Christ, usam temas parecidos de viagens marítimas. Tolkien trabalhou numa edição anotada de The Seafarer, ou marinheiro, com Evie Gordon, mas o trabalho ficou incompleto. Foi Ida Gordon, esposa de Evie, quem completou o estudo e o publicou em 1960. Como houve muita revisão feita por ela, o nome de Tolkien não saiu na capa, mas foi contemplado nos agradecimentos. Já o Christ, de Sinewolf, foi o poema que fascinou Tolkien, de onde ele retirou o Earendel, que virou Earendil, e Midangird, que virou Terra-média. No prefácio do editor do Êxodo em inglês antigo por Tolkien, ele explica que os textos ali colacionados nunca tiveram a intenção de publicação, embora o palestrante tenha escrupulosamente feito um texto editado como base de suas anotações. Tolkien faz uma interpretação do poema, designada a reconstruir o original tanto quanto possível e colocá-lo no contexto da poesia em inglês antigo. Hoje, talvez alguns comentários de Tolkien estejam ultrapassados, pois muitos dos problemas que ele encontrou já foram solucionados pelos estudiosos. Tolkien foi um bom crítico e percebeu o esporádico brilhantismo no Êxodo e também fez fortes julgamentos avaliativos, indicando que passagens foram bem-sucedidas e quais falharam. Mas, como outros estudiosos, ele foi empacado em sua apreciação pelas obscuridades, lacunas e estranhezas gerais do texto. Sua frustração chegou a tomar forma de raiva contra o escriba e resultou em várias emendas arrogantes. Mas o discernimento de Tolkien sobre o poema é raro entre os acadêmicos, pois eles tendem àqueles que só um escritor notaria. Tolkien fala da linguagem estranhamente tensa do poema, vendo isso como um efeito de sua luta por intensidade através da compressão. Entre outros elogios ao poema, ele gosta de terem dado a Moisés um papel maior e mais heróico do que a Bíblia lhe dá. O livro traz ainda uma bibliografia que consiste principalmente nas autoridades nas quais Tolkien baseou seu texto. Além da bibliografia selecionada, a edição contém texto com variantes, nota à tradução, tradução, comentário e índice. A edição de 85 páginas saiu em capa dura com Dust Jacket. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal. Esse livro mostra mais uma vez o Tolkien como professor de Oxford e estudioso de inglês antigo. Embora seja um livro hoje difícil de ser encontrado e caro, eu acredito que ele será relançado nos próximos anos. Não que eu tenha algum indício de que isso vai acontecer, mas como nos últimos tempos algumas obras vêm sendo relançadas, como a Secret Vice, nós podemos ter esperança de uma nova edição de Exodus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!